Senhor, quem vos seguir terá a luz da vida Senhor, quem vos seguir terá a luz da vida Feliz é todo aquele que não anda Conforme os conselhos dos perversos Que não entra no caminho dos malvados Nem junto aos zombadores vai sentar-se Mas encontra seu prazer na lei de Deus E a medita dia e noite sem cessar Senhor, quem vos seguir terá a luz da vida Eis que ele é semelhante a uma árvore Que a beira da torrente está plantada Ela sempre dá seus frutos a seu tempo E jamais as suas folhas vão murchar Eis que tudo o que ele faz vai prosperar Eis que tudo o que ele faz vai prosperar Senhor, quem vos seguir terá a luz da vida Mais bem outra é a sorte dos perversos Ao contrário, são iguais à palha seca Espalhada e dispensada pelo vento Senhor, quem vos seguir terá a luz da vida Pois Deus vigia o caminho dos eleitos Mas a estrada dos malvados leva à morte Senhor, quem vos seguir terá a luz da vida Senhor, quem vos seguir terá a luz da vida 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 A luz da vida